Olá meus amores, mais uma quarta-feira, cá estou eu, não é? Hoje, para darmos continuidade ao nosso escapulário. Fizeram os trabalhinhos de casa, treinaram os pontos, eram pontos muito simples, não é? Eram, meus amores, eu acho que a maioria já deveria conhecer, imagino que já conhecesse. Se nunca experimentaram, meus amores, há uma primeira vez para tudo. E começamos por pontinhos muito básicos, não é? Muito básicos, mas muito bonitos, que vão fazer um trabalho muito delicado, muito bonito, como o nosso escapulário merece. Meus amores, vamos então trabalhar, sim? Como vos tinha dito no final da aula, a continuidade hoje, portanto, primeiramente vou explicar um pouquinho mais em pormenor o ponto rococó, para vocês entenderem como devem fazer, como devem não, uma das formas de vocês poderem fazer o tipo de rosinhas que eu fiz para este escapulário. E pronto, meus amores, depois do bordadinho feito, então aí vamos fazer a montagem, não é? De todas as peças, de todos os componentes que constituem o nosso escapulário. Tenho aqui uma das partes que eu tinha-vos dito, não é? O escapulário tem duas partes. Esta aqui, eu já adiantei, vou-vos mostrar como é que fiz com a outra. Aqui, já agora, posso-vos dizer que esta parte do escapulário é aquela, eu prendi atrás, depois mostro-vos com mais pormenor. Mas, seria a parte do escapulário no qual eu irei depois acrescentar uma oração. Eu tenho uma oração aqui, imprimi uma, mas muito honestamente não gostei, a impressão não estava em muito boas condições, então eu decidi não colar esta, vou deixar assim e depois com calma imprimo noutras condições a oração e depois então colo. Mas pronto, aquela parte ficará assim. A outra será como aquela, a base, no entanto, eu depois vou acrescentar, não é? A pombinha, tá? A nossa representante, não é? A nossa representante do Divino Espírito Santo. Sim, meus amores? Pronto. Toca agora a preparar os materiais. Não se esqueçam, os materiais para o bordado, vamos precisar da linha da vossa eleição para fazer as rosinhas, a linha para fazermos a parte das folhinhas e do caldo das rosinhas e depois então damos continuidade à montagem do escapulário. Tá, amores? Bem, então vou colocar a câmera focada aqui no meu bastidor e vamos começar a bordar a rosinha. Sim, meus amores? Vamos lá, então. Meus amores, na última aula referi que para fazer estas rosinhas eu usei a linha rosa mesclada com dois fios, tá? E é isso que vamos fazer, tá, meus amores? Agora deixem-me aqui só... Pronto, tá. Já tenho o nozinho dado, vamos lá. Vamos lá, então, começar. Esta é a reprodução do desenho que eu já bordei. Já tenho esta parte feita para explicar. Assim, a rosinha do meio é maior. É maior porque eu dei mais voltinhas, mais pontos rococó para lhe dar este aspecto. Para fazer as duas laterais, o número de pontos rococó para formar a rosinha é que é menor. Tá bem? E então como é que começamos? Portanto, assim, meus amores, vamos colocar a nossa agulhinha aqui no meio. Espero que dê para vocês verem bem. Tá? Lembram-se como é que é? Eu enfio a agulha de baixo para cima, dou um pontinho um pouquinho mais para a frente, neste caso, como vocês estão a ver, é para baixo, não é? E a agulhinha não vai para baixo, tem que sair aqui onde saiu neste primeiro ponto, tá? Então, vamos lá. Eu vou colocar aqui a agulha. A minha agulhinha vai sair, vamos ver, aqui onde está, onde eu enfiei, não é? A primeira vez, e agora, tem que virar assim para mim, temos que dar as ditas voltinhas, tá? Seguro com o meu dedinho, e para começar, para fazer o miolinho, destas laterais, vocês podem fazer apenas um ponto de rococó para fazer o miolinho. Para esta daqui, opcionalmente, podem fazer dois, tá? Eu, por acaso, fiz sempre com um, mesmo a maior, mas podem fazer dois, para preencher mais o miolinho, tá bem? Pronto, então, seguro com o meu dedinho direito, e vou enrolar, vou começar por enrolar seis vezes. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Encosto aqui as voltinhas todas em baixo, seguro com os dedinhos da mão esquerda e com a direita, puxo. Esta parte aqui, se for um bocadinho mais complicado, vocês podem fazer assim com a agulhinha, mas sempre a segurar, não é? E, para mostrar, estão a ver, está o pontinho feito. Precisa de um jeitinho, sem problema nenhum, nós podemos puxar, ó, estão a ver? Podem puxar, que não estraga, ajeitam, tá, amores? Pronto, e agora vou fechar o ponto. Vai, então, a nossa agulhinha para baixo, onde eu terminei, não é? Chego ali e passo a minha agulhinha para baixo, tá? Está o primeiro pontinho dado. Agora, como é que eu faço a minha segunda pétala? Portanto, tenho, convém, eu, normalmente, vou a meio, mais ou menos, do ponto que dei, e é ali que eu vou tirar a agulha. Então, mais ou menos aqui, a meio do ponto que eu dei. Conseguem ver? Está vendo? Ali a meio, eu tiro, aqui, a minha agulhinha. Fiquei com o finho já preparado para eu fazer o novo ponto. Agora, para onde é que eu quero que ela vá? Quero que ela vá daqui, olha, quero que ela vá daqui, no sentido da esquerda para a direita, para aqui. Se é para aqui que eu quero que ela vá, enfio a agulhinha, assim. Enfio aqui, assim, a agulhinha, mais ou menos, até onde quero que vá este ponto. Assim. E saio ali no sítio onde está a minha linha, não é? Que é para eu poder dar as voltinhas, tá? Agora, como o bainho dei seis, eu aos pouquinhos vou aumentando o número de voltas, tá? Agora, vou dar, este meu ponto vai ter oito voltas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete e oito. Empurro-te para baixo, seguro com os dedinhos de uma mão e com a outra puxo a agulhinha e o fio, certo? Pronto. E agora ajeito. Assim, um jeitinho. Está bem puxadinho. Se não está, passa a mesma coisa. Puxo e ajeito. Pronto. E está. Mais aqui, uma pétalazinha formada. A primeira pétala externa, tá? Agora, vamos fechar o ponto. Está para baixo? Dá para vocês verem bem? Sim? E agora, o que é que faço? Reparem. Como eu disse, na primeira, fui mais ou menos a meio e foi ali que tirei a agulha. Agora, vou a esta segunda e faço a mesma coisa. De baixo para cima, retiro a agulha ou a meio ou um bocadinho depois de meio. Tá? Ó. Tiro a agulha. Tenho a minha linha preparada para poder dar as voltinhas. Mas tenho que escolher até onde é que eu quero que a minha pétala vá. Quero que ela vá mais ou menos até aqui. Enfio a minha agulhinha. Assim. Enfio a agulhinha onde quero. Saio ali onde está a linha. E começo. Ui. Aquela ficou assim no meio. E começo a dar as voltinhas. Vou dar novamente oito voltinhas. Vem aqui. Isto está aqui. Opa. Pronto. Tá. Uma. Duas. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. A próxima vou dar com dez. Tá? Estão a ver? Já estou a começar aqui a formar a nossa rosinha. Tá? Mesma coisa. Fiz esta pétala. Fecho. Temos que fechar o ponto. Fechei o ponto. A agulhinha passa para baixo. E agora venho a esta última que acabei de fazer a mesma coisa. A meio ou um pouquinho depois de meio. Tá? E tiro a agulha. Pronto. Agora a mesma coisa. Escolho até onde é que quero que ela vá, quero que ela venha, até aqui. A minha agulhinha sai ali onde está a linha. E vamos dar. Agora vou dar dez voltinhas. Uma. Duas. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Doito. Nove. Dez. Tá? E fazemos a mesma coisa. Puxamos, puxamos, ajeitamos e fechamos o ponto. Tá? Espero não estar a ser demasiado rápida. Não desanimem-se, não sair bem à primeira. Acreditem que é normal. Nós, com o tempo, quanto mais rosinhas nós fizermos, cada vez elas nos vão sair mais bonitas. Acreditem que é verdade. É treino. As rosinhas feitas assim com o ponto rococó, quanto mais treino, mais bonitas elas ficam, meus amores. É com o tempo. Tá bem? Agora, vou fazer aqui mais uma pétalazinha. Eu também não quero que ela fique muito grande. Mesma coisa. Tiro a agulhinha. Escolho onde quero que ela vá. Como esta vai ficar maior, esta até ainda vou aumentar mais um bocadinho. Vou-lhe dar doze voltas. Tá bem? Assim. E... Doze voltinhas. Puxa-me a agulhinha. Ajeito os meus... Aqui o meu ponto. E vou fechar o ponto. E pronto. E tinha... Podia dar aqui mais uma voltinha. Mas... Também está bem assim. Eu vou dar só mais uma, que assim vocês vêm-me a fazer mais uma vez. Tá bem? Que é para fechar bem aqui este lado. Portanto, aqui. Ora. Mais ou menos a meio. Onde é que eu quero terminar? Quero que ela termine aqui. Para fechar definitivamente aqui esta parte. Ora. Vem aqui. Cinco... Dez, três, quatro... Dez, dez, onze, doze. São as que estão mais de fora, não é? Logo, o que é que acontece? Convém que sejam as maiores, não é? E... Puxo. E... Se não ficou bem. Então, um bocadinho... Ajeito. E pronto. Agora sim. Este seria... Esta seria a minha última pétala. Gente, é que... Não gostamos... Há problema nenhum. Ajeita-se. Certinho. Pronto. Está, amor. Vou fechar o pontinho e vamos rematar. Está bem? Pronto. Vai para trás. Apanhamos aqui um pontinho. Ou dois. E fazemos aquilo que vos já expliquei. Nas... Nos outros pontos. Está? E... Está. Para evitar estar a andar da noz. Isto fica... Fica um... Pode não ser perfeito, não é? Um acabamento perfeito, perfeito. Mas... É limpo. Está? Fica um remato limpinho. Estão a ver, meus amores? É isto. Acho que... Tentei... Tentei fazer com uma... Maior calma possível. Queria-vos dizer, esta fiz, então, com duas linhas. Esta aqui, já aconselho a fazer com... Com três. Está bem? Pronto. Agora, vamos aqui... A... Ao ponto haste. Para fazermos... Aqui... O nosso caldo. Está? Pronto. Vou mudar a linha. E... Entretanto, já volto. Meus amores. Uma linha. Estão a ver? Dobradinha em duas. Está? E agora, vamos começar, então, aqui, a parte que corresponde ao verde. Podem começar pela pequenina, podem começar pela grande. Vou começar por usar o ponto margarida e faço já as duas folhinhas. Tirei a minha agulha de baixo para cima. E agora, já sabem, mesmo aqui, ao ladinho, de onde a minha agulhinha saiu, eu volto a enfiar a agulha. E ela sai um bocadinho mais à frente. Deixo estar assim. A linha tem que passar por baixo do biquinho da agulha. E puxo. E temos uma pétala. Uma folhinha, neste caso. Isto também serve para fazermos pétalas de flores. Agora, fecho o meu ponto. Assim. Está? E faço agora a outra para cima. A minha agulhinha tem que sair mesmo ali ao ladinho do sítio onde eu comecei a primeira. Tiro a agulhinha, baixo para cima. Mesma situação. Tenho que enfiar ali mesmo juntinho ao local onde retirei a agulha. Um pouco mais para a frente, o pontinho. Sai a pontinha da agulha. Passo a linha da esquerda para a direita. E puxo a agulha. Está? Para vocês verem. Bem. Está, amores? Facílimo. É ou não é? É mesmo fácil. E vocês podem depois criar as vossas próprias composições. Com estes pontinhos podem depois fazer outro tipo de florzinhas, não é? De bordadinho. Está, amores? Agora sim. Vamos aqui ao local e fazermos o ponto haste. Então, meus amores, para fazermos o ponto haste, lembram-se, tiramos a agulhinha, como é que ela sai ali no meio destas duas folhinhas que nós, vamos ver aqui, mesmo aqui juntinho à rosinha, entre as duas folhinhas. Tiro, puxo a minha agulha de baixo para cima, seguro, eu vou segurar para a esquerda, foi assim que eu fiz também do outro lado, faço um pontinho, não se esqueçam que este ponto, quanto mais miudinho, mais bonito fica. Tenho que, é como se estivesse, não é? A retroceder a minha agulhinha, a pontinha da agulha, tem que sair ali onde eu comecei, tá? E puxo. E não tenho que enrolar, não tenho que passar nada, é só isto, puxar. E manter sempre a linha a começar, neste caso, sempre para o lado esquerdo, o lado que vocês escolherem é o lado que tem que ficar sempre a linha, tá? Portanto, com a mãozinha esquerda eu seguro, com a direita, ó, volto a fazer um pontinho, sai ali no sítio onde terminei o ponto anterior e puxo. Pronto, e vou fazer isto até chegar à rosinha que estive a bordar, tá, amores? Pronto, amores, cheguei aqui, terminei o ponto haste, vou então fazer aqui as folhinhas. Pronto, é só fechar o ponto, não é? Para baixo. E agora, tiro a agulhinha, aqui juntinho ao caule, puxo, mais para cima, mais para cima, agora, ali juntinho ao local onde ela saiu, eu volto a enfiar aqui a nossa agulha, e agora, vou fazer, quero que ela fique assim, mais para cima. Faço assim, olha, assim, mais pequenina, assim, pronto, agora, passo, e puxo. Pronto, vamos, e fazemos igual, do outro lado, e rematamos, tá? Pronto, fechar aqui só o ponto, vou fazer a outra, mostro-vos aqui, a fazer o nozinho francês, uma vez mais, só para recordar, e vamos começar a montar, então, o nosso escapulário, sim, queridos? Pronto, até a gente. Pronto, meus amores, então, para fazermos o nozinho francês, tenho aqui, três pintinhas, cada uma corresponda ao nozinho, então, nossa agulhinha, de baixo para cima, e agora, o que é que fazemos, com o nozinho francês? Damos-lhe, também, voltinhas, eu dou duas, porque eu quero, que fique, miudinho, certo? Está puxadinho, está certinho, seguro, linha para baixo, sempre assim, a segurar, e posso soltar, tá? Mas não faço um, e remato o outro, não, agora vou deste, vou para este, que está aqui, do outro lado, vou cruzar, certo? Assim, dois, assim, desculpem, aqui para vocês, verem melhor, uma, duas voltinhas, puxadinho, puxadinho, puxo, puxo, está amor, e vai mesurar aqui a outra aqui a outra pintinha e faço a mesma coisa uma, duas voltinhas enfio a agulhinha no mesmo sítio está esticadinho vai para baixo e está feito o nozinho viro o trabalho estão a ver como é que eu fiz? cruzei agora, para arrematar tenho a dizer, isto não é um avesso perfeito mas é um avesso limpo vocês não veem aqui isto é umas linhas para um lado, outras linhas para o outro não, não é perfeito mas é um avesso limpo meus amores e pronto e está feito estão a ver? e ficava o nosso bordadinho agora agora, em relação aqui à pombinha amores o que é que temos que fazer de diferente em vez de dois ou três fios vocês devem usar apenas um apenas um fio está bem? porque é é muito pequenino é uma pecinha muito pequenina eu só usei um fio tanto do preto como do rosa e verde também sempre só um fio e no caso das das rosinhas fiz três pétalas pequeninas tá? com seis seis voltinhas cada uma aqui usei também uma linha para fazer tanto o ponto margarida como o ponto o ponto atrás certo? e a mesma coisa para os nozinhos duas voltinhas mas sempre com uma linha tá? meus amores falta-nos agora o ponto caseado como é que fiz? vou buscar ali as outras partes que eu já tenho recortadas e vou demonstrar um pouquinho para quem tiver mais dificuldade a fazer o ponto o ponto caseado sim meus amores? pronto vamos lá então qualquer dúvida estejam à vontade podem perguntar o que for preciso que eu tentarei ajudar da melhor forma possível tá meus amores? pronto meus amores e vamos então fazer uma pequenina demonstração do ponto caseado tenho aqui as minhas duas partes maiores a parte do corpo e das asinhas da 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 pombinha vou usar apenas um fio no entanto este fio é mais grosso tá? um fio de algodão portanto é mais grossinho pronto e então como é que fazemos? temos as duas partes vou abrir assim e a agulhinha vai passar de dentro para fora tá? porque eu quero esconder o nozinho tá? o nozinho está ali escondido agora o próximo ponto que vou dar vai ter que unir aqui já as duas partes do lado onde saí vou enfiar a agulha o mais perto possível do ponto que dei certo? o mais perto impossível e vai sair do outro lado ao mesmo tempo aproveita aqui esta laçadinha para que enfiar a minha agulhinha e deste modo fazer o meu primeiro ponto caseado sim? agora próximo ponto notem que os pontos devem ficar mais ou menos à mesma distância vocês podem por exemplo marcar no dedinho fazerem dois risquinhos e depois com esses dois risquinhos eles servirem-vos de guia para que o espaçamento entre pontos seja sempre igual ou então é termos o cuidado eu vou fazer sem nada sem nenhum auxiliar mais ou menos primeiro ele tem que ser é importante tanto ele tem que ser igual tanto aqui na distância na distância entre os dois como no espaço que vai desde o limite até ao sítio onde eu enfio a agulha certo? pronto então novamente puxo está aqui uma laçadinha eu passo a agulhinha nessa laçadinha e puxo e está mais um pontinho feito está? outra vez mais ou menos aqui à mesma distância passo a agulhinha de um lado para o outro deixo a laçadinha para passar a minha agulha e puxo estão a ver amores e vão assim fazendo à volta de de toda a pombinha está meus amores a parte aqui que responde à cabecinha também fazem igual antes no entanto já sabem também têm que fazer com o nó francês o olhinho está dela está para ficar assim de um lado e do outro está meus amores só mais uma vez para verem atenção à distância não é? ficar o mais equilibrado aqui possível ficar mais parecido possível tenho a laçadinha e passo podia demonstrar de uma outra forma mas eu acho que esta é a mais fácil tá meus amores por isso vai ser vai ser só só deste modo que eu vos vou que eu vos vou mostrar a fazer tá? e penso que não será necessário estar a fazer muito mais porque é fácil não é amores? tá? pronto queridos é isto vocês faziam então isto toda à volta e tinham faziam também na na então nesta parte e depois uniam se quisessem podiam unir antes de de fechar reparem podiam já tendo as duas partes daqui da cabecinha cozidas com o ponto caseado também vocês podem aproveitar porque se calhar é mais fácil para vocês e cozem tá bom? aqui no sítio que desejem então a cabecinha tá bem? e então aí sim cozem a toda à volta e ficam com uma pombinha deste género sim meus amores? bom espero que tenha dado para tirar alguma dúvida que vocês tenham tido no exercício que vos aconselhei a fazer agora amores vamos então montar o escapulário sim queridos vamos lá então bom meus amores então para fazermos a montagem do escapulário o que é que precisa? um lápis tesoura agulha e linha linha de costura as duas partes não é? que eu já tenho uma adiantada depois eu já explico as marcações tá? uma rendinha um pouquinho de um tecido assim vaporoso tipo voal organza tulo se tiverem tá? se não tiverem podem ficar só pela rendinha tá meus amores? e o que é que vamos fazer em primeiro lugar? eu vou mostrar aqui de perto este que está aqui adiantado já me ia esquecendo e precisam de uma fitinha que é para colocarmos cada uma das partes do escapulário tá? de um lado e do outro tá? são duas partes do escapulário tá? para colocarmos assim depois podemos pendurar na parede sim? pronto precisam então de uma fitinha de setim pode ser mais grossa não convém a que seja mais fina tá? porque se não o pechic é muito desproporcional tá amores? estão a ver o que é que eu fiz com a organza eu usei estão a ver para contornar aqui a toda a volta do escapulário fiz o mesmo com a rendinha fiz umas preguinhas na rendinha e e colei tudo com cola quente depois de colar tudo com cola quente colei aqui a parte de trás o feltro não é? o feltro que já vos tinha mostrado na última aula tá? pronto agora vamos vamos então montar primeiro aqui para então fazer aquela voltinha não é? o que é que eu fiz? usei posso vos dizer que isto tem 15 cm de largura e de comprimento tem a volta de 50 agora deixei-me só aqui aproveitar para medir aqui agora 40 o que é que eu fiz? dobrei ao meio assim no sentido do comprimento e com a agulhinha que eu tenho aqui com a agulhinha o que é que eu fiz? aqui uns pontinhos sem grande preocupação o interessante era eu conseguir franzir não é? um bocadinho o tecido que escolhi tá? vou segurar melhor aqui pronto e agora simplesmente ó assim fazendo assim até apanhar todo 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 o meu tecido tá amor? pronto eu vou fazer isso quando chegar ao fim já regresso pronto meus amores e terminei de dar então os meus pontinhos e agora é só puxar não é? a linha e franzir aqui não é? como quero assim mais ou menos não tem que ficar uma perfeição mas convém que fique bonitinho pronto pronto é isto franzimos amores vemos mais ou menos se o tamanhinho se adequa vamos pegar aqui o nosso CD e reparem que é este o tamanhinho tá? pronto posso então dar aqui um nozinho para que o franzido fique no sítio dele tá? aqui é o mesmo que este ficou aqui a linha enliou aqui mas não faz mal isto é para esconder se não fosse pronto aqui o nozinho tá o nozinho dado corto nossa linha vou unir aqui os dois podia ter unido logo com um pontinho também ou então uno agora com cola quente quando for para para o colocar não é? uno aqui assim com um pouquinho de cola quente e pronto tá amores? esta parte está adiantadinha vou por aqui do lado precisamos agora de tratar aqui da parte da frente vocês na parte do escapulário que corresponde à frente vocês vão colocar a pombinha convém vocês fazerem umas marcações primeiro que tudo convém vocês colocarem o vosso CD antes de cortar aqui estas ameiasinhas vocês com lapinhos vocês marcam foi o que eu fiz marquei aqui aqui tipo os pontos cardeais não é? o norte sul leste e oeste marquei eu sei até onde vai o meu CD então o que é que acontece? depois de eu saber onde vai o meu CD até podem deixar ficar o CD para para vos ajudar pegam na tesourinha e cortam então as vossas ameias para cortar até onde queremos senão podemos passar do limite e depois estragamos aqui a nossa a frente do trabalho certo? depois disto feito pegam na copa podiam não ter feito as ameias e pegavam no tecido e podiam ter também dado aqui um pontinho e seguravam no ao CD eu prefiro fazer assim tá? já que vamos trabalhar com a cola quente também para colarmos por exemplo a rendinha vocês aproveitem e façam também com a colinha quente já agora mais uma coisa vocês neste passo antes de cozer isto vocês podiam cozer já aqui onde querem a vossa pombinha tá bem? e ficava aqui os pontinhos para dentro tá amores? para ser tudo mais rápido eu também vou usar um pouquinho de cola quente e vou colá-la mas vocês precisamente neste momento do trabalho seria aquele em que vocês podiam colocar assim então a vossa pombinha no sítio certo não é? e viravam o trabalhinho e coziam a vossa pombinha ao trabalho eu vou como vos digo para acelerar o processo eu vou usar a cola quente e então vou colocar o meu CD já aqui com a manta acrílica colada como já fizemos na última aula coloco então o CD no sítio dele e começo a pôr cola quente põe um bocadinho e vou colocando aqui uma cada uma das ameias que cortei pronto vou fazer isto a toda a volta tá? e já regresso para colocarmos a rendinha tá? bom meus amores vou fazer aqui uma uma marcação aqui a meio do do nosso círculo eu vou fazer aqui uma marcaçãozinha muito tenue virar ao contrário e continuar aqui sim vou fazê-la uma marcação mais vincada pronto está a marcaçãozinha feita e para que é que isto me vai servir? vai-me servir para eu depois saber o sítio certo onde vou colar o outro lado não é? a outra ponta da fita de cetim tá bem amores? pronto desta fitinha podem cortar aí um metro e vinte um metro e dez é suficiente tá meus amores? depende do que vocês quiserem se querem mais comprido mais curto não é? como é óbvio isso depois depende de de vocês tá? eu cortei um e vinte um e vinte agora então tenho aqui a minha marcação feita pego na minha renda ora deixa-me ver aqui as direitas isto são as direitas portanto vir assim vou colocar aqui na pontinha um nadinha nadinha de cola quente e faço assim uma pequenina dobra tá? ficar aqui um acabamento mais bonito estão a ver? pronto e agora sim vou começar a colar de que modo? vou colocando a cola quente assim aqui e faço colo aqui primeiro um bocadinho de renda e depois aos pouquinhos é colo um bocadinho e retorce um pouquinho e faço uma preguinha estão a ver? e para a frente outra vez estão a ver? retorce mais um bocadinho precisa de cola retorce um pouquinho dobro novamente para continuar para a frente estão a ver? e vou fazendo então estas preguinhas tá? e colar a rendinha a toda a volta tá? só mais um pouquinho para vocês verem e depois eu termino deste lado tá? amores assim colo para a frente retorce o dedo em meio centímetro em isso e volto novamente a colar mais um bocadinho para a frente por isso é que eu ponho um pouquinho de cola de cada vez senão depois a cola entretanto seca e não segura estão a ver? não segura a preguinha que eu quero fazer mas também é só chegar ali e pôr um pouquinho de cola e já está tá? colo mais um bocadinho para a frente mais um bocadinho e vou continuar eu fico um bocadinho torto quero que fique todo bonito assim retorce um bocadinho e para a frente tá amores? vou fazer isto então a toda a volta tá? até já então bom amores deixei aqui assim este bocadinho por colar porque temos que colocar neste momento a nossa fitinha de setinho coloquem para dentro cerca de 10 centímetros tá bom? estão a ver? onde tenho aqui a marcação da marcação para dentro coloco colinha quente e prendo aqui a minha fitinha tá? vou ficar aqui bem direitinho ver se está certinho está certinho pronto está certinho o que é que fazemos agora? acabo de colar a rendinha esta parte que foi onde nós começámos põe cola quente e colo tá? e agora esta parte aqui vai terminar aqui em cima desta tá bem? vou ainda fazer aqui mais uma uma última preguinha e depois colo aqui em cima da pontinha da renda tá? assim corto este pequenininho em excesso e estão a ver? ficou assim tá? já ficava bonito assim estão a ver por isso é que eu disse não tem nada com que possam fazer este passo que eu vou fazer a seguir meus amores já ficava um escapulário muito bonito se fizéssemos assim fazíamos o acabamento atrás com o nosso feltro e colávamos o tínhamos cozido não é? a pombinha estão a ver? assim tá amores? pronto vou agora novamente a parte de trás para mim e agora também com a colinha quente reparem onde comecei e acabei não é? com a parte da rendinha vou fazer o mesmo com o tecido não quero que ele saia excessivamente para fora assim é suficiente e vou colando também aos poucos estamos colocamos a colinha quente e vamos colocando assim e depois aqui também faço uma dobrinha como fiz na rendinha tá? fica um acabamento mais bonito assim pronto amores e mais uma vez vou terminar deste lado que eu acho que é fácil não é amores? não é preciso estar a mostrar mesmo mesmo até ao fim a colar isto toda à volta certo? quando for para terminar aí sim para vocês verem como é que eu termino eu volto a gravar tá amores? pronto amores estou agora aqui a chegar ao finzinho e vou colar o que resta antes no entanto vou deitar aqui só um pouquinho de colinha assim pronto assim vamos ver que assim fica mesmo por trás da fitinha tá? pronto assim agora o que é que nos falta falta fazer falta nos colar o filtro não é? pode ficar assim tá amores? pronto temos colinha quente também neste caso até prefiro fazer assim vou deitar aqui um bocadinho no filtro coloco coloco onde quero e pressiono a ver? assim pronto agora passo isto no restante aqui já posso colocar colinha assim e aos pouquinhos vamos fazer aqui as minhas pequinhas vou colando já falta muito pouco para o nosso escapulário ficar pronto pronto vemos se ficou algum bocadinho olha estão a ver? vemos se ficou algum bocadinho por colar deitamos a colinha pressionamos aqui mais um pouquinho pronto eu vou fazer isso está bem? vou ver aqui todos os bocadinhos que for necessário eu colar e depois resta-me colar então está bom lindo tá? meus amores estamos nos passinhos finais vou colocar umas pequeninas pérolas que eu tenho aqui cor de rosa que eu achei que ficaria fofinho aqui à volta acho que dá aqui um acabamento muito bonito fica mesmo muito bonito estão as decorações depois como vos disse não vou colocar aquela oração que eu tinha que eu tinha preparado vou ter que imprimir uma melhor e depois aí coloco aqui assim tá amores? faço isso dos dois lados tanto do lado que vai levar a bombinha como do lado onde vou colar a oração tá amores? a oração vocês podiam fazer com transferência não é? podem fazer como eu vou fazer com uma fotocópia só que já já sabem como bem que seja a laser não é? e usem por exemplo a goma laca em color para impermeabilizá-la tá bem? que é para depois ela não se danificar tá? pronto tá meus amores agora só falta aqui colocar o nosso Espírito Santo tá? um pouquinho de cola quente e então a ver só coloquei ali mesmo um pouquinho virar para mim também que é para eu ficar bem bem centradinho e está pronto assim e é porque eu não quero que ele fique totalmente colado tá bem? quero que ele fique assim as asinhas e aqui a parte da cauda que fiquem assim tá? e está pronto amores agora vou fazer só o mesmo deste lado colocar as pérolas faço isso deste lado e já nos despedimos sim meus amores até já então queridos e pronto meus amores o trabalhinho está concluído aqui temos o nosso escapulário eu até o pendurei para vocês verem qual é o efeito imaginem numa porta não é? imaginem esta parte ficaria para fora bem? o lado fora da porta e por dentro do outro lado ficaria vocês podiam fazer como eu vou fazer colocar uma oração ou podiam ter feito uma outra pombinha e ficava igual dos dois lados está bem? portanto para o interior da divisão viam o Espírito Santo e no exterior do lado fora da porta viam também a figurinha a imagem do Espírito Santo meus amores eu espero que vocês tenham gostado meus queridos foi um gosto enorme ter dedicado estas aulinhas ao Espírito Santo ao bordado que eu sei que muita gente gosta de fazer uns bordadinhos estes são pontos muito muito simples como vos disse no início mas que eu tenho certeza que vocês vão poder dar asas à vossa imaginação e fazerem trabalhinhos se não for um escapulário outra coisa qualquer sim meus amores queridos fiquem todos bem muita saúde para todos já agora e só um apartezinho mesmo mesmo antes de terminar obrigada por todo todo o vosso carinho recebo e fico de coração cheio com as vossas mensagens meus amores só espero poder retribuir sempre todo esse carinho que vocês me transmitem sim meus amores uma vez mais como vos digo ficamos por aqui vemos na próxima semana tenha uma excelente semana meus amores muitos beijinhos e coração muito muito apertadinho fiquem todos bem queridos até a próxima tchau